E aí pessoal, aqui é o Penca falando, estou aqui no World of Aircraft com o meu Orca on the Motherfuck Mage Estou aqui na feira de Negra Luna para falar sobre este boss, tá, que se chama Presa Lunar Tem 174 milhões de HP, ele é esse lobo com os olhos brilhantes e a lua na cabeça Ele dropa um pet chamado Luluno, que é um lobinho igual a ele E dropa uma montaria que é o seguinte, ela só é possível você usar dentro da feira Não, desculpa, você só pode usar ela quando a feira estiver ativa A feira estiver ativa, você pode usar ela Fora isso, não tem como usar Você pode usar ela em qualquer lugar Só que é o seguinte, ele é um item Que ela faz, que o item some depois de um tempo E ela é uma montaria que não vai para a sua coleção Beleza? Então... É só para brincar mesmo por enquanto Ai, ai, ai Ai meu Deus, ela está vindo para cá, ela está vindo para cá Ice Block Ice Block porque ela mata lindo Que bonito né galera, você viu né Mesmo com Ice Block ela me matou Tá, agora deixa eu voltar lá Deixa eu correr aqui Tem que passar aqui pelo cantinho Morrer nesse bicho aqui faz parte, viu Porque... Vai dar umas magias do mal Magia de druida Né, uns Moonfire muito forte Então, aí tem chance de cair o pet Como eu já falei E a montaria E uma quest também Que você entrega ali no carinha aqui na própria feira Tá Vai logo, olha lá a chuva de... De raio dela Do lobo Existe dois boss aqui na... Na... Na ilha Na... Na feira Tá É... Tá morrendo? Ixi, ainda falta muito Puxa garotinha Então, existe dois boss Que é o coelho Né Ai meu Deus do céu Que é o coelho Olha o carinha ali ó Da aliança Um coelho que é boss também do mal Que fica lá na... Na caverna aqui desse lado Né É o... É o coelho da feira Entendeu? Ai caraco Difícil aqui Falar e jogar aqui ao mesmo tempo Mas tudo bem O coelho, ele dropa um pet 100% tá Que é um coelhinho com a boca cheia de sangue Que é o coelho da... O coelho da feira de Negra Luna Só que é difícil Porque... Ninguém sabe a hora que ele aparece Ele aparece... Muito... Tipo pouco Não sei se é uma vez só na semana Né Quando a feira tá ativa Porque... Eu nunca vi ele Eu nunca consegui matar Ele, entendeu? Mas assim O lobo A presa Lunara Ela aparece várias vezes no dia Então é bem mais fácil Tá Vocês repararam que tem um monte de aliança ali Que eles tão tentando também matar o bicho Né Porque esse aqui Tão me dando parte aqui Deixa eu aceitar Deixa eu aceitar pra ver se melhora um pouco aqui Ganho algum banco Porque Deixa eu sumonar meu pet Que eu nem sumonhei Ah... Resetou Não acredito Não acredito Resetou Meu Deus É que é assim galera Eles ficam tentando matar esse bicho de qualquer jeito Sem fazer uma parte legal Olha lá Olha o bicho em mim Ficar fugindo Nossa senhora 200 Nossa E dá 200 de hit Eu vou ter que ficar correndo Fazer o que? Vai Sai fora Ixi Cuidado E o bicho tá em mim Maluco Sai de mim Sai de mim Cruz Credo Vai de reto Ui Alguém puxa o agro desse bicho Pelo amor de Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Beleza Tirei um pouquinho do agro Ui Cuidado Nossa O bicho tá em mim ainda Não acredito nisso Aê O bicho do arloque tirou meu agro Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá doido Ih caraco Peguei o agro de novo Ai meu Deus Sai Cuidado Tá bom Já sei Cuidado Minha nossa Põe hein Tanco mais do que Tanco mais do que Do que os tanques Puxa garotinha Puxa Com certeza eu fujo Ih ferrou Ai meu Deus Asco Ah já era Já era Já era Já era Foi tordoado Já era Beleza Mas congelei alguns Vamos continuar Morrendo Sempre morrendo Belezinha Passando por aqui Eu quero o pet Galera Porque eu não tenho O Lulu Os cara Vende Na Action House Até um preço barato Assim Um preço considerável Mas bem barato Mas eu não quero Gastar Gold Não Prefiro tentar Dropá-lo Eu já dropei A montaria É esse Você monta Nesse lobo No próprio Presa Lunara O lobo Com a luazinha Na testa E tudo Quando você Monta nela Fica uma luz Assim Em volta E tal É legal Mas é um item Que some E tal Não vai pra sua coleção Se viesse pra coleção Tá beleza Mas não vai Então Não adianta Muita coisa Não Aí dá Tristeza Ai caraca Vai lá Ficar embaixo Dessa chuva Aí já era Beleza Tá com 80 milhões Só Espero que não Resete Isso Só não pode correr Pra muito longe Porque senão Ele reseta Isso aí Isso aí O pet do Loki Tá Tancando lindo Que beleza Que belezinha Ai não Ó O cara tomou um pulo Já era Morreu numa só Puxa Ah não Eu não Eu não Eu não Eu não Sai pra lá Lobaiada Congelam aí Aí Ficou congelado Tranquilo Belezinha Sem atrapalhar Nossa senhora Eu tomo silence Ah Toma banho Tomei silence Do bicho Tá doido Nossa senhora Nossa senhora Ele tem umas magias De druida Né Tem umas magias De druida Mook in form Vamos lá Tá quase morrendo Se ele não Resetou Cadê Ela tá viva ainda Ó a caveirinha Lá no mapa Nossa Uma hora Pra matar Um boss Tá doido Hein Beleza Vou curar aqui 20 milhões Só Dá pra matar É agora Ou nunca Opa Ó Esse pulo É morte Porra 10 milhões Só Carinha noob Aí Dá aliança Ah Ai 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 Que beleza Matei Eee Morreu Morre Morreu Sai pra lá Lobo Porque tá em mim Cara Vai pra lá Ai meu Deus Morre 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 Pronto Morreu Pegar o loot Dropei Só a quest Galera A quest É essa Pelagem de presa lunar Eu ganho 10 cupons Premiados Da própria Feira Tá Não dropei O pet Nem montaria Pra mostrar Mas tudo bem Já Dá pra ter Uma ideia Deixa eu sair Da parte Aqui Do grupo Todo mundo Tá Olha lá Este item É Também dropa Ó Pata de presa lunar O cara Dropou Aqui Assume o aspecto De presa lunar Por 10 minutos Você vira O lobo Tá Você vira A presa lunar Por 10 minutos É um item É um item De enfeite Tá Deixa eu completar A quest A quest Tá lá No final Da 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 feirinha Anda Anda Montaria É um carinha Aqui É um gnomo Que tá aqui Olha aqui Você entrega Você entrega a quest Pronto Ganha 10 Embleminhas Tá bom pessoal Este foi O boss Da Da feira De negra luna A presa lunar Tá Dropa um item De enfeite Uma quest Um Um patch E uma montaria Que não Fica pra sempre Pra você Tá É temporária Beleza Então aquele joinha Aquele favorito Pra ajudar a gente Sempre Tá bom Se não é inscrito No meu canal Se inscreva Pra poder saber Os vídeos Twitter Facebook Beleza Então é isso aí Penca falou Penca avisou Um abraço E até mais